Saudações Bombardeiros, sejam bem-vindos ao canal. Joga seu celular na parede para ajudar fortemente no gostei, e pisa nele para ajudar na inscrição caso não seja inscrito ainda. Deixa eu ver para quem vou mandar um salve hoje. A sério? O nome dele é W.S. Muralha. Ele desenha muito e é um inscrito mega legal. Bem essa fanart do João Batista do clã Caníbal Bomber, confira quão incrível ficou a fanart. Muralha. Espero que tenha gostado do vídeo e também na fanart. Deixe-me pensar. Será que devo fazer fanart para alguém mais? Deixe um comentário, talvez um top global, ou alguém que faz algo marcante. Papai ama você seus lindos. E aí E aí E aí E aí E aí